Tudo bem com você? Justiça manda Nicolas Ferreira. Você conhece o deputado federal do PL por Minas Gerais que foi eleito com uma carrada de votos. Quase um milhão e meio de votos. Exatamente. O Nicolas Ferreira, repito, do PL de Minas Gerais foi condenado pela Justiça Brasileira a pagar oitenta mil reais a Duda Salabert por transfobia. E quem é a Duda Salabert gente? É uma deputada federal pelo PDT também de Minas Gerais. Fique até o final porque a gente vai trazer alguns detalhes muito importantes porque como disse a Duda é um recado pedagógico contra a transfobia. A decisão da justiça contra o bolsonarista Nicolas Ferreira repito o que a Duda falou. É um recado pedagógico. Ensina. Ensina. E vocês vão ver já já um pouquinho mais da reação da própria Duda Salabert sobre essa coordenação do chaveirinho de miliciano o Nicolas Ferreira no PL de Minas Gerais. Eu quero antes pedir pra você aqui bem rápido se inscreva no canal, comente e compartilhe. Teu compartilhamento é fundamental pra nossa luta aqui nesse espaço da plataforma do YouTube. Compartilhe. E claro, se você puder, vire membro. Gilberto, quanto é o membro por mês? Dois reais e noventa e nove centavos. Produzimos aqui nesse canal, gente, uma quantidade enorme de conteúdos por dia. São vários vídeos como esse, são várias lives de diversos assuntos importantes e necessários pra nossa luta. Então ajude, apoie. Precisamos de você pra gente poder continuar. Vamos aqui pro nosso pequeno vídeo. Duda Salabert vence o Nicolas na justiça e o cara vai ter que pagar oitenta mil reais por transfobia. E a Duda falou, recado pedagógico contra transfobia, diz Duda Salabert sobre decisão da justiça contra o bolsonarista Nicolas Ferreira. Primeiro vou falar um pouco desse bolsonarista. Esse bolsonarista era, se não me engano, vereador lá em Minas Gerais, inclusive foi eleito dentro de uma trama, dentro de um crime eleitoral cometido por ele e pelo partido dele. É tanto que o cara que o substituiu quando ele foi eleito ano passado pra deputado federal, teve o mandato cassado. Então o primeiro ponto que eu quero colocar sobre esse bolsonarista. Segundo ponto, esse bolsonarista foi eleito com essa carrada de votos em cima de que projeto? Vocês já pararam pra pensar nisso? O que que esse cara defendeu na Câmara de Vereadores lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Belo Horizonte, que ajudou, impactou pra melhor os eleitores dele, as eleitoras deles ou o povo trabalhador, a sociedade de Minas Gerais, nada? Eu não conheço nada. Eu não conheço nada do Nicolas que sirva pra alguma coisa. Mas, Gilberto, como é que ele conseguiu uma carrada de votos? Aí é que tá o problema. Aí é que tá o problema. Políticos como esse tem aí em profusão, principalmente depois dos eventos de 2013, vocês lembram, da Primavera Brasileira, tá certo? Mas, principalmente, na eleição de 2018, quando a extrema-direita chegou ao Palácio do Planalto. Esse tipo de político tá, sim, nas Câmara de Vereadores, Câmaras Legislativas, a Câmara Distrital aqui de Brasília, infelizmente, no Congresso Nacional formado pela Câmara e pelo Senado. Os caras chegaram até o Palácio do Planalto com o Bolsonaro. Então, o esgoto foi aberto. O esgoto foi aberto. Bolsonaro, o Moro, o Dalanhol, pegaram a tampa do esgoto e o mau cheiro saiu e junto com o mau cheiro esses vermes como esse cara chamado Nicolas Ferreira. Imagina, você ainda não explicou como é que ele conseguiu essa carrada de votos. Eu vou tentar explicar. Se ele não tem projeto que sirva para nada, como é que ele consegue uma quantidade de votos dessas? Uma das explicações possíveis é o uso das redes sociais. O uso criminoso, mentiroso, espalhando fake news das redes sociais. Esse cara foi eleito na esteira do bolsonarismo no ano passado. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro aumentou muito o número de votos. Ele chegou a 58 milhões de votos no segundo turno. Lá no primeiro ele conseguiu, o Lula conseguiu uma diferença grande, mais de 6 milhões de votos, mas o Bolsonaro conseguiu bem, ir bem. E nessa esteira, esse tipo de político, mentindo nas redes sociais, espalhando fake news contra a esquerda, enganou o povo, ou parte do povo, dos eleitores, das eleituras de Minas Gerais e conseguiu ser eleito, é uma das explicações possíveis para esse fenômeno absurdo que é um povo tão inteligente, tão bacana como o mineiro eleger um traste desse. Tem muitas outras explicações que a gente poderia dar aqui, mas num vídeo culto como esse fica complicado, então vamos ficar por aqui. As redes sociais foram ferramentas importantíssimas para, através de mentiras e de ataques a esquerda, ataques absurdos, fake news absurdas, através dessas ferramentas, esses caras chegaram a ser eleito com uma carrada de votos como essa. É uma coisa absurda, é uma coisa complicada, uma coisa difícil, mas aconteceu. E os caras estão aí, dando muito trabalho por sinal. Se você conversar, olhar as entrevistas do Glauber Braga, que é um batalhador dentro da Câmara, do PSOL, se você conversar com deputados da esquerda, além dele, vocês vão ver, a batalha dentro do Congresso é grande, não é pequena, eles estão bem organizados, sabem usar como ninguém as redes sociais. Nós precisamos aprender a usar as redes sociais. Por isso que eu digo todo dia, venha para cá para o canal, vire membro, comente, se inscreva, espalhe, compartilhe os vídeos. Esse tipo de debate, de conversa aqui é fundamental, porque a gente está tentando falar numa visão sua, na sua visão, na visão do trabalhador, da trabalhadora. Então espalha, ajuda a gente, porque a extrema-direita é muito eficaz nisso. Por isso que eles foram eleitos. muita gente acreditou, infelizmente, infelizmente. Então está aí uma explicação sobre o Nicolas. Agora vamos falar um pouquinho da Duda Salabé. A Duda Salabé, gente, é uma deputada federal pelo PDT de Minas Gerais. Pelo PDT de Minas Gerais. E o que aconteceu para ela ganhar essa ação milionária de R$ 80 mil contra o Chaveirinho de Miliciano? Ele fez diversos discursos transfóbicos contra a Salabé. A Salabé é uma deputada de Minas Gerais, é uma das primeiras parlamentares do Brasil é uma das primeiras parlamentares transgênero da história do Congresso Nacional. Ela e a Érica Hilton, que nós já falamos aqui no canal. E o que aconteceu? A deputada ganhou o processo contra o parlamentar. Ela acusou o parlamentar, o Chaveirinho de Miliciano, de transfobia após o deputado chamá-lo, chamá-la de ele. Mas, só isso? Só isso não. Isso é muito sério, porque ela é ela. Ela é ela. E ele disse o seguinte, vou ler para vocês aqui, é bem rápido. Eu ainda irei chamá-la de ele. Ele é homem, é isso o que está na certidão dele, independentemente do que ele acha que é. Falou Nicolas em entrevista realizada no fim de 2020. No processo, consta que o parlamentar repercutiu, olha a seriedade disso, o parlamentar repercutiu a matéria em suas redes sociais, Twitter, Instagram, insistindo na ofensa e utilizando o tom jocoso em suas publicações. Olha o que disse o juiz, assim considerando a repercussão do ocorrido, a gravidade da ofensa aos direitos da autora, os agentes envolvidos, bem como a remuneração por eles recebida como deputados federais, entendo que a indenização em 80 mil reais representa uma quantia razoável, capaz de reparar o dano moral sofrido, sem proporcionar enriquecimento por parte da vítima e cumpriu o caráter educativo e punitivo ao parlamentar, ao ofensor. E olha o que disse a Duda Salabé ainda no aeroporto aqui em Brasília quando estava voltando para Minas Gerais. Perdeu, Nicolas Ferreira. foi agora condenado e terá que me pagar 80 mil pelos discursos transfóbicos contra mim. Se não aprendeu na família e na escola, aprenderá na justiça a respeitar os travestis. Postou a Duda ontem nas redes sociais dela. Mais tarde, a deputada publicou uma foto com uma cerveja e debochou no aeroporto voltando para casa e aguardando o Pix do Nicolas. 80 pau. Vai ter que pagar, otário. Então, está aí o deputado chaveirinho de miliciano Nicolas Ferreira foi condenado pela justiça brasileira a pagar 80 mil reais a deputada do PDT de Minas Gerais Duda Saladé. Vai aprender agora? Vai não? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Está certo? Esse cara é muito ativo dentro do Congresso. Você viu ele invadindo junto com a Bia Kicis lá o Senado exigindo a CPMI, Comissão Parlamentar Flamista, de inquérito sobre os atos terroristas que ele insuflou. O que é isso, Gil? Ele é insuflou. Não sei se vocês lembram, esse cara foi visitar os terroristas aqui na Papuda. Depois foi para o plenário defender os terroristas. Ele é o insuflador desses movimentos todos de violência, principalmente esse do dia 8. É só investigar que vai encontrar. Então, é isso. Olha, não vamos esquecer, comente. O teu comentário é importante, não apenas para o vídeo e para o canal, mas para você, porque você vai escrevendo, vai pensando a política e a gente aprende. Outro pedido, compartilhe. O compartilhamento, gente, é importantíssimo. Então, compartilhe, manda para o teu amigo. Não tem aquele primo bolsonarista? Não tem aquele tiozão do zap que não larga o zap espalhando mentiras do clã Bolsonaro? Manda para ele. Manda um vídeo para ele. De repente, ele pensa, de repente, ele vai pensar ao redor. Então, compartilhe. É fundamental para a nossa luta. Eu quero te agradecer de todo o coração pelo apoio e até o próximo vídeo.